O falsificador mostra as cédulas. De 20, ó, a fita holográfica, de 20 aí, ó, brilhante, ó, marca d'água, ó, tem um risquinho, ó, todas as marcações. Aparentemente, esse lote acabou de ser impresso. Esse aqui tudo, ó, saiu do forno agora. O vídeo foi postado numa página do Facebook. Nossa produtora entrou em contato simulando interesse e começou a negociação. Notas feitas de qualidade, passam no teste da caneta, da luz negra. O falsificador explica como é calculado o preço do lote de dinheiro falso. Eu mando as notas a partir de 3 mil, 3 mil você paga 300, 4 mil 400, 5 mil 500 e assim vai. E explica como a entrega é feita. Se você for daqui de Goiânia, você pode encostar aqui na Praça da Bíblia, terminar o Novo Mundo, Buritichó, porque eu mando o motoboy levar pra você na hora. Eu só não entrego pessoalmente porque corre um risco muito grande. O criminoso manda fotos de pilhas de dinheiro falso. Notas de 20, 50 e 100 reais. Segundo o presidente da Associação dos Bancos em Goiás, por mais que as notas sejam bem feitas, elas nunca terão todos os itens de segurança e são facilmente identificáveis. As cédulas são impressas no papel fiduciário, tem uma textura especial, aquela marca holográfica, você deita a cédula e olha contra a luz, ela aparece o número ali, o valor da cédula, as outras características mudam de cor. Então, são artefatos tecnológicos de difícil reprodução. No anúncio na internet, o falsificador ainda coloca relatos de clientes satisfeitos. Uma mulher agradece e até indica os serviços do criminoso. Em outras páginas, é fácil encontrar falsificadores oferecendo os mesmos serviços. Falsificação de dinheiro é crime investigado pela Polícia Federal e a pena varia de 3 a 12 anos de prisão. Pode ser punido quem falsifica a cédula e quem também repassa o dinheiro no mercado. As pessoas de boa fé, como todos nós, que ao perceberem esse tipo de coisa, orientem aquele que está passando a cédula, que procure uma delegacia, que faça uma ocorrência e que encaminhe a uma agência bancária para que o documento seja examinado pelo Banco Central.